TELB TELB sini TELB Oh, my god House market 湖 isso é que é um minuto ? E a mulher comecei? Kosta a ver É como se fala Como é que eu falo? O que seu lugar é uma coisa negável? É uma conversa E o que quer chegar? É muito rápido Olha vós! Tô com uma delgada A gente tem que ir lá Olha a coisa O que você quer dizer? O que você quer dizer? Se você quer dizer que você quer dizer Então ele vai dar a palatio Exactamente Palatio 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 Gulabrei ángel Jove te dê Chara bia Dil ho gaya Dil me meri Khaba te re Tosweer Jaisé ho dívar Pe Tujh pe fida Me kiu hua Átá hai gussá Mujhe pyaar te Me lute gaya Maan ke dil ka kaha Me kahi kala raha Kya kahun Me dil hua Bura ye jadu Teri ángho kha Ye meera kata Ho gaya Gulabrei ángel Jove te rhi Dekhi Bacchta phera Náaz meen Núse me Máin Oba magar Mil gai tujhse nazar Mil gaya Dardé jigar Suna zarao be khabar Zara sa haske Jo dekha tu neri Me tera bismil Ho gaya Gulabrei ángel Gulabrei ángel Jo teri Dekhi Shara Bia Dil Ho gaya Sama lo Mujhe ko Oh Mere ya Roo Sama lo Mujhe ko Gaya Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto